Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas de todo o Brasil! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se e deixe o seu joinha pra gente continuar crescendo ainda mais aqui no canal JNTV. Vamos chegar aos 20 mil inscritos com esse vídeo aqui de hoje, tá bom? Vou aproveitar aqui pra mandar um abraço pra Maria Augusta, pra Nalva, pra Delma, pra Maria Aparecida, né? Pra todos os meus fãs e fãs de todo o Brasil, meus seguidores queridos, ó, sintam-se abraçados pelo Jusanildo, tá bom? Vamos falar do passeio do Cristiano Neves. Cristiano Neves pegou aí o carro, pegou a estrada juntamente com amigos e foi para o Rio de Janeiro. Vamos mostrar esse passeio, né? Ele apresentando os amigos que iriam aí juntamente com ele para o Rio de Janeiro, tá bom? Vamos ver primeiro esse vídeo e depois a gente volta pra mostrar outro conteúdo do Cristiano Neves. Pode rodar! Olá, Brasil! Beleza? Estamos indo agora para o Rio de Janeiro, é... Curtiu um pouquinho, trabalhar também aí. Dá um minutão aí, ó. Olá, galera! Bom dia a todos! Pronto! Aqui atrás, aqui, ó, tem uma galera lá atrás aí, ó. Olá, ó! Aqui é quem? Alain Ribeiro. Alain Ribeiro. E o outro lado? É, né? É, né? Anderson. Não ouvi nada. Qual o devão? Lulu! Qual o devão? Lulu lá atrás, ó. Aê, Lulu! A unha aí, Lulu! Lá do Acre. Estamos juntos, Brasil! É nóis! Gente, viajar é a coisa melhor do mundo. Eu amo viajar com a minha família. Eu amo viajar para as praias, para Porto Seguro, para Paraíba, para Bahia. Porto Seguro é Bahia, é claro. Eu amo para Natal. E o Cristiano Neves, né? Foi para o Rio de Janeiro. E agora vamos ver um vídeo do Cristiano Neves no Rio de Janeiro, né? Apresentando a galera. Ele viajou aí com seus amigos e foi parar no Rio de Janeiro. Veja o vídeo aí o quanto está divertido. E a gente torce, né? Pelo Cristiano Neves, que ficava só em São Paulo, não viajava, não estava saindo para shows, porque não pode. Ele só vai fazer quando puder fazer mesmo e tiver tudo liberado. Vamos rodar esse vídeo também. Oi, Brasil! Beleza? Cristiano Neves aqui no Rio de Janeiro. Curtindo um pouquinho aqui, viu? Prazer, natureza. Exatamente. Pode escutar, né? É, exatamente. Pode escutar, né? Pode escutar. Beijo para todo mundo aí da Bahia, viu? Da Bahia, São Paulo. Pessoal de lá de São Paulo, um abraço. Aqui do Cristiano Neves. Vem cá todo mundo aqui, vem cá, ó. Todo mundo aqui, ó. A galera aí, ó. Aqui, ó. A galera aqui que está aqui comigo, ó. Está vendo aí, ó? Agacha, olha lá. Olha lá. Incrível, Rupo. Incrível, Rupo. Olha lá. Olha, isso aqui. Isso aqui, gente, esse pequenininho aqui é do Acre. Esse aqui também, em Grandaião, é do Acre. Esse aqui é de São Paulo. O Anderson. Esse aqui, o Newton Gomes de Boné, de São Paulo, meu produtor. E esse aqui é cantor e amigo meu. O Alain Ribeiro. Passinho para todo mundo do Brasil. Oi! Oi, galera! Valeu, gente! Que alguém quer mandar um alô aí? Mandar um alô para o meu pai aí, José Carlos. E a minha mãe... Aonde? São Paulo? São Paulo. São Paulo. Ai, Maravilha. Pronto. E aqui? Mandar um alô para a minha mãe e meu pai no Arco. Fala mais alto. E aqui, isso aqui? O nome dele é Claudio Evandro. Eu botei o apelido dele de Lulu, viu? Fala, de novo. Fala aqui, vem cá. Fala, Lulu. Aí, ó. Agacha. Ele está com vergonha, você é velho, mãe? Agacha, aí. Fala. Fala. Fala, meu pai lá no Arco, minha mãe. Agacha mais, não está saindo a sua cabeça, não, amor. Está com vergonha, não é mordo não, não é mordo não. Não mordo não. Não é mordo não. Forte abraço para vocês. Pronto. Agora é isso aqui, cantor. Fala, Lito Gomes. Fala. É, um alô para toda a galera aí de São Paulo, os fãs do Cristiano Neves, os fãs da galera aqui, um abraço especial do Lito Gomes. Fala, galera. Mandar um abraço para os fãs do Cristiano Neves. Eu também sou um dos fãs dele. Obrigado. E um abraço também para as minhas fãs que estão ligadas aí, que é fã do Cristiano também, viu? Qual é o nome dela? Várias, tem várias. Alô, alô Lenice, alô Mara, a galerinha aqui com o Tchalão de Beira. Abração, viu? Pronto. Valeu, Brasil. Beijo para todo mundo aí dos grupos de WhatsApp. A todos vocês, WhatsApp, outubro, Facebook, toda a galera aí, TikTok, kawaii. Tamo junto. Beijo. Tchau. Gente, é só gratidão aqui no canal JNTV. Eu estou muito feliz com o crescimento do canal, com os elogios. Meu amigo Antônio. Ô Antônio, um abraço para você também. O Alair, compositor, muito obrigado. Obrigado aos meus amigos de todo o Brasil. Ao Zezinho Barros, à dupla Divina e Dona Izete. À dupla Racine e Rafael, muito obrigado. Vai ter conteúdo novo, né? Desses amigos do José Nildo aqui no canal JNTV. É isso aí, gente. Você gostou do conteúdo de hoje, do passeio do Cristiano Neves? Então pode aguardar mais vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Você que não é inscrito, chegou aqui no canal agora, né? Está vendo o José Nildo falando com você. Aqui a gente fala diretamente com os nossos amigos. Então se inscreva-se, né? Deixe o seu comentário aí que eu vou mandar um abraço para você, tá bom? Muito obrigado. Ótima sexta-feira a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, Ele há de querer.